Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio responder aqui uma pergunta muito feita por vocês a nós que é, como vocês leem tanto? Há um tempinho a gente viu dois vídeos, foi o de Léo e o de Ara que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, que falavam mais ou menos um pouquinho sobre isso juntamente com isso, no nosso dia a dia, muitas pessoas fazem essa questão Muitos. Mas não é tão agravante, elas acham que a gente lê 24 horas por dia Eu já tô caindo aqui. É, tipo isso. E aí elas ficam tipo, elas olham pra gente e perguntam que livro tu tá lendo? Sempre, elas acham que a gente tá sempre lendo e que a gente só tem que falar sobre livros o assunto de todas as rodinhas a livros e gente, vamos com calma, não é muito bem assim vamos explicar essa situação. Primeiro pra que a gente possa responder, né, essa questão a gente tem que fazer meio que um levantamento de alguns pontos que na verdade funcionam como dicas e junto a ela, alguns pontos de organização pra que essa questão da leitura possa funcionar mas isso não quer dizer que a questão da leitura funcionar não é a gente ler 20 livros no mês porque a situação não é assim que acontece Inclusive vocês podem perceber que nos nossos últimos vídeos de leitura a gente raramente tá fazendo junto ou a gente tá fazendo os dois no mesmo mês porque às vezes eu não leio nenhum, aí nós lemos muitos e a gente costuma, né, às vezes eu não leio nada e eu leio muitos e gente, é muito relativo isso a gente lê o que a gente consegue e o que a gente tá afim O primeiro ponto que pode fazer, que pode ser um dos pontos que faça com que a gente leia mais algum mês ou outro é organizar o tempo e estabelecer, na verdade, um tempo de leitura por exemplo, a gente tem uma horinha antes de dormir uma horinha quando acorda, uma horinha na hora do almoço, livre usa essa hora pra pegar um livro que você tá querendo ler, que você tá querendo adiantar a leitura, né e bota pra frente e se dedica exclusivamente pra fazer isso porque senão não vai dar certo em uma hora, dependendo do livro, a gente lê o que? 50 páginas? 30? 20? então essas 20 páginas são, às vezes, a diferença pra você ler ou não aquele livro naquela semana naquele mês e assim aumentar aos pouquinhos a sua quantidade de livros lidos pode ser pouco, assim, sei lá, 20 minutinhos, 30 minutinhos do dia mais fácil falar do dia, que aí você vai criando um ritmo e aí as leituras vão, né, saindo dessa pilha gigante de livros para esse livro e, mensa, essa pilha aqui atrás, né, Lúcia? até porque também tem uma questão, assim, comigo pelo menos acontece muito eu tô lendo um livro massa, comecei hoje, o melhor livro da minha vida só que aí eu paro de ler hoje e amanhã eu não pego um livro quando eu vou pegar depois de amanhã eu faço ah, esse livro nem é tão bom assim tipo assim, você quebra o ritmo da sua leitura completamente outra coisa muito importante é você começar a perceber se existe um padrão de gosto ali porque não adianta você pegar livro que seja de algum gênero que você não goste de ler porque isso vai, a pessoa fica se martirizando porque sabe, a leitura não vai pra frente e você fica, caramba, não tô gostando ah, mas vou me obrigar a pessoa fica desmotivada pra ler isso, é a pior coisa e aí se você consegue encontrar gêneros que você gosta as coisas vão fluir muito facilmente isso parece uma coisa óbvia, mas é importante que seja dito porque tem muita gente que fica insistindo e é uma coisa que é muito prejudicada com a galera que ainda tá na pilha da quantidade tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler isso dificulta demais, minha gente inclusive era uma coisa que eu ia também comentar que a gente tá bem mais de boas, né, com relação a isso mas, com certeza a gente era só, né, loucos pelas quantidades e a gente tá bem mais de boas eu tô conseguindo desistir de livros que eu não conseguia antigamente e tô me respeitando muito mais isso é um fato muito importante pra que as coisas fluam mais sim, pois ler por obrigação não leva ninguém a canto nenhum, né vamos prezar mais pela qualidade do que pela quantidade agora, uma coisa que tem tudo a ver com isso também é você parar de ler um livro e decidir que livro você vai ler em seguida se não for, como o Carol disse, um livro que você tenha afinidade que você já queira ler que você saiba alguma coisa, talvez ou que tenha alguma proximidade com aquele tema que lhe instigue a ler aquele livro porque se você pegar um livro, por exemplo ah, não tô nem afim de ler O Apanhador no Campo de Centeio que de fato eu não estou mas tá na minha lista de leitura só que eu não vou pegar tão cedo porque o tema não tá me agradando no momento e eu não vou me forçar isso porque não vai dar certo então vamos ser felizes então esse vídeo foi mais ou menos pra isso pra deixar essa breve mensagem de que a vida não acontece assim nós não vivemos pra ler quando acontece da gente ler muitos livros no mês é uma questão esporádica vocês podem perceber aqui, olhando os vídeos do canal tem mês que a gente tá afim tem mês que a gente não tá afim pode olhar as nossas redes sociais que vocês vão descobrir que a gente é gente com a gente gente de verdade e... temos uma rede social, inclusive que quando tá apertado em a gente não tem... sério, não tem quem faça ler quando a pessoa não tá afim não tem não faça porque não vai pra frente e pronto é o flop que acontece deixa aqui nos comentários qual a sua relação com os livros com as leituras qual o seu ritmo de leitura se você tem algum horário estabelecido pra ler se você tem algum padrão de leitura ou algum objetivo ou pequenas metas deixa tudo aqui nos comentários vamos conversar um pouquinho mais sobre isso se inscreve no canal se não for inscrito compartilha o vídeo pros seus amigos ficarem ligados como é que funciona esse esquema das leituras deixa o seu like e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui valeu! E aí E aí inclusive eu esqueci o que ia falar hum ai meu deus, e agora? tá gostando? hum esqueci, esqueci, totalmente dá? Deus não sei o que falar mas dá pra cortar? tudo você parou? acho que dá, né? você disse inclusive alguma coisa, não era? foi então vamos pra frente aí depois que eu tô levantando Tchau.